Olá pessoal, tudo bem? Voltei! Voltei pra fazer a maquiagem que eu prometi pra vocês. Se você não assistiu o vídeo onde eu preparei essa pele aqui, ó, usando só produtos cremosos, que é o que, na minha humilde opinião de não maquiadora o que sou, ajuda mais a nossa pele madura a ficar maquiada e bonita. Eu, particularmente, minha pele não pode ver pó, tá? Vamos lembrar sempre que eu não sou maquiadora, tá? Mas eu tô sempre tentando mostrar pra vocês que sabem menos ainda do que eu, pelo menos as que dizem isso, que querer é poder. Então, ó, a pele tá aí, eu mostrei pra vocês em vídeo, todo esse blush, esse contorno foi feito por baixo da base, e agora vamos começar a fazer o olho. Eu vou começar, eu tentei, tá, gente, selecionar os produtos aqui. Esse vídeo vai ficar longo porque eu não sei me maquiar correndo. Eu vou usar essa base de sombra aqui, da NYX, que eu adoro e eu comprei por indicação da Jana Sabrina, com um pincelzinho, ó, de prástico mesmo, bem fuleirinho, eu vou pegar um pouquinho dessa base e vou aplicar com batidinha na pálpebra móvel, porque ela vai ajudar a fazer com que a minha sombra escolhida fique com a cor mais fiel, tá? Eu vou fazer uma maquiagem dourada, que é uma maquiagem que eu vi lá no canal da Jana Sabrina, e eu tô treinando porque é a maquiagem que eu pretendo usar no Natal. Meu espelhinho tá aqui do lado, tá? Por isso que eu tô olhando pra cá. Aí, ó, eu espalho essa basezinha branquinha. Existe essa base também, corzinha da pele, mas eu prefiro a branquinha, que eu acho que dá uma clareada pra nós que não temos muita intimidade com a maquiagem ainda, ajuda mais a pigmentar a sombra e deixar ao mesmo tempo de uma certa forma iluminado, tá vendo aí? O segredo é espalhar bem a base, essa base de sombra, pra que não fique nada embolado depois, tá? Já tô com a minha paletinha aqui, eu vou usar três paletas nessa maquiagem, porque duas cores das que eu quero tá aqui, uma tá aqui, e a outra tá aqui. Então, dessas duas paletinhas aqui, tudo da Naked, só tem duas sombras, duas cores que eu pretendo usar, tá? Então, ó, nessa paletinha aqui, eu vou usar este marronzinho clarinho, este marronzinho mais escurinho, e esse douradinho. Então, vamos lá começar. Eu começo com... preparando aqui, ó, o côncavo, tá? Pra mim, é mais fácil assim. Então, eu vou pegar o marronzinho clarinho, com batidinhas, tiro o excesso, e eu venho, ó, marcando o meu côncavo, com a mão bem levinha, movimento de vai e vem e giratório. Isso aqui, pra mim, ainda é uma... uma coisa que me incomoda, porque às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas eu confesso que eu tenho acertado cada dia mais. como eu já falei pra vocês no outro vídeo, maquiagem é prática. Quanto mais a gente praticar, melhor a gente vai ficar. E ela dá uma... essa sombrinha, ela serve como uma sombrinha de transição aqui, tá? É claro que eu não vou conseguir fazer exatamente igual a Jana Sabrina, que a Jana já é uma maquiadora, e eu sou uma aprendiz, eu sou uma aluninha da Jana. Mas, olha, a gente vai vendo, já começa vendo o resultado. Aí eu vou pra sombra marronzinha mais escura, e eu vou aplicar aqui, ó, no finalzinho, tentando acertar aqui o meu côncavo, de baixo pra cima. E sempre depositando aqui, ó, no finalzinho da minha pálpebra, porque escurecer levemente esse cantinho aqui dá a ilusão de que a pálpebra é mais levantadinha, vocês conseguem ver? Ó. Sempre nesse cantinho aqui primeiro, e aí eu puxo. Movimento de circular. Ó. E já vai criando forma a nossa maquiagem. Por mais simples que seja. Sempre no cantinho, e aí eu puxo. Só mesmo pra não ficar uma marcação. Vocês conseguem ver? Vamos mais aqui no cantinho, dando uma varridinha aqui pra dentro. Eu evito, eu tento evitar de fazer muita bagunça aqui no cantinho pra não ficar muita coisa pra consertar depois, que no final eu conserto com corretivo. lá no finalzinho da pálpebra, lá no finalzinho da pálpebra, só no marronzinho. E no final, quando eu acho que tá bom, eu dou mais uma esfumadinha. E ó, já começou a criar forma a nossa... a nossa... os nossos olhos. Agora, eu vou pegar o lápis bege da Bruna Tavares, a ordem do fator não altera o resultado, tá, gente? Eu vou aplicar aqui, ó, abaixo da minha sobrancelha, que é pra dar uma iluminada. Eu adoro esse efeito. Esse aqui eu já fazia antes de ver a galera aí indicar. Fiquei na alegria quando descobri que eu fazia algo sem ter ninguém me ensinado e eu fazia certo. Sempre achei que valorizava a minha pálpebra. Dar uma iluminada nela aqui, tá? Com o dedo mesmo eu espalho esse lápis, ó. Eu adoro esse duozinho aqui da Bruna Tavares. Volto lá no meu pincelão e dou mais uma esfumada pra ter certeza que não vai ficar nada marcado. Eu vou deixar o link do vídeo da Jana Sabrina onde ela fez essa maquiagem que eu tô tentando imitar aqui pra vocês, tá? Agora eu vou lá na minha paletinha e vou pegar a sombra dourada. Eu vou nessa aqui que alguém vai me perguntar o nome, mas... Ai, gente, tem condição de ler isso aqui não, tá? E com outro pincelzinho próprio pra aplicar a sombra eu vou só tocar nela aqui que ela é bem pigmentada e eu vou aqui, ó. Na parte inferior da minha pálpebra com batidinha eu tento não subir muito aqui porque como eu tenho muita pelinha mole ali a sombra vai chamar mais atenção pra isso então eu tento pegar por baixo da pelezinha que já tá caidinha, tá? Eu sei que tem muitos de vocês que por algum motivo não enxergam, mas tem. Ó E vamos embora Vou ficar conversando muito fiado não pro vídeo não ficar longo demais, tá? Apesar que eu sei que minhas cacauetes adoram mas isso aqui não é um vídeo pra bater papo Eu fui até mais ou menos o meio da pálpebra poupando o meu cantinho marronzinho ali E ó Ai, lindo esse olho Eu amei Agora eu vou voltar lá no marronzinho pegar só um pouquinho de produto e voltar aqui com o movimento circular só pra fazer uma transiçãozinha bacana e ter certeza que não ficou marcado aqui a a sombra dourada que ela é bem gliterinada essa sombra Pronto O olho tá praticamente pronto Agora eu venho com Essa Naked 2 aqui, ó Tá vendo? Aqui tem um marronzinho muito interessante que é um marronzinho meio que querendo ser acinzentado, ó Tá vendo? Vou voltar Vou pegar esse marronzinho e vou aplicar um pouquinho mais aqui, ó Trazendo pra dentro Porque pra mim que tem essa pelinha aqui molinha É interessante dar uma leve escurecida porque disfarça Tá vendo? Já teve gente falando pra eu não fazer isso Mas gente Acredite Eu não sei como é que fica na câmera mas pessoalmente me favorece, tá? Aí eu espalho tudo aqui pra não ficar nada marcado Tá vendo? É aquele negócio A gente aprende lá com as meninas novas mas a gente vai adaptando pra nossa pele madura Agora com a Naked Basic a primeira eu vou pegar a branquinha e vou aplicar no cantinho da minha lágrima que eu acho que super favorece Ó Já dá uma bela de uma acendida no olhar E eu não gosto de economizar não Eu gosto de acender bem isso aqui Olha como é que já muda Vou neste pretinho da Naked aqui eu achei que era só uma mas são duas eu vou só tocar nele porque ele é imensamente pigmentado e eu vou fazer um leve Tá vendo? Só tocando aqui como que se fosse um um delineado Ó Só toquei porque a bichinha é pigmentada aqui só a porra Vou tirar aqui o excesso antes que eu acabe com a minha maquiagem essa sombrinha da Naked é pigmentada é aquilo que eu falei pra vocês pra nós que não temos muita intimidade com a maquiagem de preferência uma paleta que não seja muito pigmentada é bobagem investir dinheiro numa Naked peguei o pincel gordão de esfumar de novo e vou ó movimento circular aqui pra espalhar espalhar o máximo que eu puder esse pretinho porque eu só quero que dê uma leve escurecida no meu cantinho eu não quero que fique marcado porque esse escurinho ó eu vou pentear pra fora assim ó pra fazer uma um puxadinho aqui sem que ninguém note de fato ele vocês conseguem ver a diferença? gente eu não nasci pra fazer vídeo de maquiagem não tá? mas eu vi que ficaram tantas curiosas lá com o vídeo de da preparação da pele e eu vou prestando sempre atenção no feedback de vocês pra decidir o que gravar tá? eu sempre gravo baseada no feedback de vocês e ó um cantinho levemente escurecido sem forçar demais a barra agora eu venho com o corretivo e eu vou acertar esse cantinho aqui ó eu aplico um pouquinho de corretivo em cada cantinho tão vendo? e vou pegar um pincel aqui acho que tem por aqui pincelzinho branquinho limpinho quer dizer eu venho aqui ó eu vou acertar esse cantinho espalho com o pincel e dou batidinha com o dedo acerto com o pincel e venho dando batidinha esfumando com o dedo pra não ficar também com marca de corretivo aí eu levanto aqui ó puxo o restinho pra cá pra iluminar esse aqui também vocês estão vendo né? que eu nem preciso de blush tá vendo? então o que que eu vou fazer? eu vou usar o meu iluminador peraí cadê? meu pincelzinho de iluminador eu já vou pôr o iluminador de uma vez ó e se eu achar depois que eu preciso de um pouco de blush eu uso mas com esta pele que eu mostrei pra vocês eu não preciso de iluminador restinho que tá no pincel eu põe na pontinha do meu nariz que eu adoro e agora com um pincelzinho a ordem do fator não altera o resultado tá? deixa eu procurar meu pincelzinho aqui um pincelzinho chanfradinho tá vendo? eu faço a labia uma bela babadinha eu vou catar aqui ó tentar surrar aqui no meu delineador em gel que é o meu favorito que já acabou mas eu tô raspando a rapa do tacho aqui porque eu só quero uma pontinha de delineado aqui a Jana usou cílio postiço mas eu não vou usar só no finalzinho quase que chegando no meio do olho tá vendo? ó bem discretinho mesmo deixa eu aumentar meu espelho aqui muita calma nesta hora só no finalzinho pra dar uma leve escurecida e uma levantadinha no olhar pincelzinho chanfradinho é tudo de bom pra nós que não temos muita intimidade com o delineador tá? vou voltar lá no pincelzinho que tá ainda sujo de corretivo e vou não meu Deus do céu isso aqui é o pincel errado vídeo cacetada na Cacau cadê o pincel do corretivo? aí eu não usei pincel no corretivo não ai ai tô falando pra vocês que eu fico atrapalhada vou dar mais uma acertadinha aqui no finalzinho cadê? deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui limpo espalhei e agora eu vou na batidinha fica bem certinho as vezes certinho até demais se você curte esse truquezinho aí das meninas de sombra marrom abaixo dos olhos eu não consigo gente eu já tentei pra mim não funciona tá? mas se você curtir você pode pegar um pincelzinho assim ó bem pequenininho aí você vai lá na sombrinha marronzinha ó pega só um pouquinho de produto tira o excesso minha mão vai ficando toda borrada ó e vai devagar aqui com a dor porque o santinho é de barro pra não inventar muito pra depois não mudar problema tá? agora eu vou pegar o lápis preto também da Bruna Tavares vou passar aqui na minha linha d'água bem rente ao cílio opa depois vocês falam que não tem excesso de pele tem sim cadê meu? tem tanta que às vezes até atrapalha a maquiagem deu uma borradinha aqui ó deixa eu limpar aqui não tem problema e agora o nosso olho está pronto a gente vai pra máscara de cílio cadê minha máscara que eu separei? achei vou usar essa aqui da Avon que eu ganhei da minha amiga Janaína Jacobina deixa eu conferir aqui se está tudo do mesmo tamanho está tudo certo agora eu venho com a máscara de cílio que normalmente a gente tem que investir bastante tempo mas eu confesso pra vocês que eu não tenho paciência pra estar punhetando esse cílio não tá aí se você consegue tem mais facilidade de aplicar cílio postiço igual a Jana e as outras meninas você aplica porque fica lindo eu só consigo aplicar cílio de cantinho só que eu estou sem eu preciso comprar como o cílio de baixo tá meio borradinho de corretivo e tal eu vou passar só um pouquinho mas eu também não curto rímel no cílio inferior mas só mesmo pra limpar aqui o cantinho tá e vamos pro batom né batom eu vou usar esse aqui da ricoste que é o como é que é o nome vermelho intenso da ricoste só que antes eu vou delinear os meus lábios com o lip liner da P2 porque aí eu mato dois coelhos com a cajadada só o lip liner ele ajuda a aplicar com mais facilidade o batom líquido e ele me ajuda a fazer de conta que eu tenho lábios grossos tá sempre tem sempre alguém comentando Cacau eu não gosto de você de batom escuro principalmente os marrons gente eu gosto e a gente tem que usar é o que a gente gosta tá eu confesso que ultimamente eu tenho gostado mais de batom nude coisa que antes eu não gostava mas por que hoje eu sei que antes eu não gostava de nude porque eu não sabia usar não dá pra usar um batom nude sem ter uma pele minimamente preparada quantas vezes eu comprei batom nude por indicação da Vivian das meninas que eu assisti aí depois eu acabava dando porque pra mim não funcionava a minha ficha não caía que eu preciso de toda uma preparação uma maquiagem pro nude ficar bem silêncio total e absoluto nesta hora eu aproveito pra dar uma preenchida no lábio e essa preenchida me garante um batom que vai durar mais no meu lábio e um lábio mais carnudo sabe aquele engano trouxa e aí o que que acontece esse batom só sai daqui agora se eu comer alguma coisa oleosa ou se eu beber muito ó deu uma leve preenchida e vamos pro batom vermelho intenso da Ricoche que é um dos meus favoritos eu diria que ele é um primo pobre do batom da MAC como é que é o nome gente do batom vermelho da MAC Russian Red eu diria para de ficar me olhando tá me atrapalhando vocês acham que eu não sinto a presença de vocês aí eu sinto sim e quanto mais eu sinto quanto mais eu consigo sentir a presença de vocês aí do outro lado da tela mais eu me solto e mais íntima eu me sinto de vocês fica quieta aí um minuto vou voltar antes que eu perca o tal do vídeo né ó batom vermelhíssimo a cara do natal fica aí a minha dica de um dupezinho do Russian Red da MAC para quem não pode ou não quer pagar muito caro no batom que eu tenho vários batons da MAC ali gente que eu nem estou usando mais porque eu estou tão viciada nos batons líquidos aí como diz a Vivian numa cena quase que obscena você tira o excesso do batom para não correr o risco de ficar do batom passar para o seu dente e faz isso antes mesmo de sair de casa tá um cotonetezinho sempre por perto né uma passadinha de língua alabia para você ir tirando uma coisinha ou outra que possa ter respingado por aqui e eu amei esta maquiagem amei 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 olha só olha aí o blush quem disse quem disse que eu não passei blush aqui passei mas por baixo da MAC da base e fica super natural vamos voltar aqui nosso espelhinho para o tamanho certo não adianta meu amor você pode estar com a maquiagem linda perfeita maravilhosa se o cabelo não tiver bom nada tá bom e o cabelo aqui ó passou da hora de lavar agora eu vou tomar um banhozinho só que antes eu pretendo fazer outros videozinhos para vocês depois eu vou tomar um banhozinho lavar meu cabelo eu pretendo fazer minhas unhas hoje ainda olha tô toda da borrada pretendo fazer minhas unhas hoje ainda porque senão eu corro risco de ficar com as unhas sem fazer no natal e Deus me livre se tem uma coisa que eu sou chata é com as minhas unhas eu lavo eu passo eu cozinho eu arrumo eu sou jardineira mas quem acompanha o meu canal sabe que as minhas unhas estão quase sempre impecáveis e sou eu mesma que faço com muita honra eu adoro quando vocês falam que as minhas unhas são um tapa na cara da sociedade bom parar de conversar fiado a pessoa adora que fica conversando fiado a pessoa se deixar tá aqui com vocês o tempo todo espero muito que vocês tenham gostado tá aí a maquiagem o resultado foi até bom não fazer no ato porque a luz agora ficou melhor eu espero muito 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 que vocês tenham gostado fica aí a minha diquinha de maquiagem pra o natal e se vocês quiserem me conta aí que eu faço uma outra pra quem não curte dourado eu tento fazer uma levemente plateada prateada tá bom mas eu ou eu vou usar essa aqui ou eu vou usar uma prateada peraí tá faltando iluminador aqui bora acender essa bagaça porque na noite de natal a gente pode e deve brilhar e brilho é o que não falta neste iluminador da make me cosmetics que eu vou agradecer mais uma vez a joana por ter me mandado os produtinhos pra eu provar e contar pra vocês aqui eu adoro tô sempre falando só não me perguntem de preço mas pesquisa lá no google make me não é make me é make me cosmetics tá a marca brasileira um beijo da cacau eu espero que vocês tenham gostado da maquiagenzinha que eu prometi fazer e vim fazer fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo olhando de pertinho assim pode parecer que tá coisa mas não tá bonita beijo meus amores tchau